Em março deste ano, os preços no setor industrial aceleraram 3,13% em relação ao mês anterior. O resultado é superior ao da comparação entre fevereiro e janeiro deste ano, quando a subida foi de 0,54%. No índice que registra os últimos 12 meses, a taxa foi de 18,31%, caindo em relação ao verificado em fevereiro, quando a taxa foi de 20,02%. No acumulado do ano, os preços da indústria aumentaram em 4,93% abaixo do verificado no primeiro trimestre de 2021, 13,92%. Os dados são do IPP, Índice de Preços ao Produtor, divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IPP mede a variação dos preços de produtos na porta da fábrica, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Dessas, 16 apresentaram alta em março. As maiores influências vieram de refino de petróleo e biocombustíveis, alimentos, indústrias extrativas e outros produtos químicos. Da rede nacional de rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.